É sob fortes medidas de segurança que os iraquianos vão esta quinta-feira às urnas. Cerca de 20 milhões e meio de eleitores são chamados a escolher, entre os mais de 9 mil candidatos, os 328 deputados que os vão representar nos próximos quatro anos. O enviado especial da Euronews a Bagdad entrevistou o analista político Watik Halchimi, a quem perguntou quais os principais desafios destas eleições. Os desafios destas eleições são muito difíceis e mais sérios que os das eleições de 2005 ou 2010. O primeiro desafio é o da segurança. O terrorismo tenta atingir o processo democrático no Iraque. Não é apenas um terrorismo local, mas sim global, representado por grupos concentrados no Médio Oriente. Por isso, há o receio de que as assembleias eleitorais e as grandes concentrações de pessoas possam ser atingidas. Isso representa um grande desafio para o governo e para o povo iraquianos. Por outro lado, temos o desafio do conflito político, com uma divisão entre três grupos sunnitas, xiitas e curdos, que nunca tinha existido no passado. A isso soma-se o desafio da abstenção. Os cidadãos participaram em eleições precedentes, estabeleceram as bases da democracia, fizeram sacrifícios para combater o terrorismo, mas os resultados não foram os esperados. Qual será o panorama político do Iraque após as eleições? Para já, penso que os resultados vão ser muito disputados e que nenhum partido alcançará a maioria. Vamos assistir a uma fase complicada de formação de governo, que pode durar mais de um ano. Com o Jalal Talabani ausente há mais de dois anos, não temos presidente da República e a Constituição não autoriza os vice-presidentes a convocar o Parlamento. Além disso, vamos voltar a assistir a uma forte pressão externa sobre os três grupos principais, sunnitas, xiitas e curdos. O Irã, a Arábia Saudita, Qatar, Turquia e Estados Unidos têm interesses comuns na estabilização do Iraque, posto isto o panorama político dos próximos tempos, será muito difícil.